É isso aí, rolou a bola, saída de bola, bateu o Enzo, bola pra fora Olha o perigo, bateu, defesaça do Lucas Ali, fica com a bola o Rian, ali do outro lado mais uma vez, perde, ganha, recupera Vai avançando a equipe do Pavonense, pra lá, pra cá Olha o passo, solta o olho do outro lado, olha o Lucas, fez a batida A bola tranquila, tranquila com o Enzo Olha o gol, o que será que vai acontecer? Olha o perigo, preparou, apontou, bateu, bola na barreira, mais uma vez dentro Bateu já pra bola, pra fora Defendeu, defendeu o goleirão Lucas Já faz o passo, domina com categoria Pressiona, pressiona ali, o Arrascaeta, ganha a bola Olha o perigo, solta o olho do outro lado, vai levando Olha o perigo, vai limpar, bateu Defendeu o Lucas Olha o Enzo, bela defesa Se tem goleiro da equipe do Pavonense, tem goleiro na equipe do Urubras Parabéns, parabéns Enzo, parabéns Lucas Que defesa do lado e do outro Com tranquilidade, vai ver a melhor opção Trabalhou o olho curta com a Arrascaeta Solta a bola lá no Rian, o Rian avança pelo meio Faz a passagem, vê a melhor opção Solta a bola aqui com quem, com o Davi Avança, pressionado É lateral, lateral para a equipe do Urubras Mateu a rede Gol, gol, gol Ele faz o L E a camisa 10 Agora, Urubras 1x0 Belo gol Belo gol ali do Rian Fez um, dois Olha a batida Bateu, Enzo, espalva Segura ali em dois tempos Vai procurar a melhor opção Vai sair jogando com quem, sabe Jogando ali com o Pedro Arrascaeta Solta a bola aqui mais uma vez com o Davi Tenta a passagem Interceptado Quem cortou ali foi o Danilo O Danilo, camisa 22 da equipe do Pavonense Olha o Rian Bateu Defendeu o Lucas Vai quebrar, Lucas Quebrou Olha o perigo lá dentro da área Quase, quase Quase o Pedro lá dentro da área faz o gol, hein Rian Avança, solta ali do outro lado Mais uma vez Olha a Arrascaeta Limpo dentro da área Bateu Lucas Contagem Soltou, recupera o Matheus Vale do outro lado No meio de dois Avança Olha o Davi Pressiona aqui do trás Soltou aqui do outro lado Olha a Arrascaeta Cortou o primeiro Tentou limpar a jogada No meio de dois Olha o perigo Vai bater Erre de Gol 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 Matheus Camisa 7 Que jogada Que jogada Sensacional De pé em pé Foi trocando o passe A equipe do Urubras Botou essa bola no fundo do babante Agora Bola ali atrás Pressiona Olha o Matheus Soltou ali do outro lado Olha o perigo Matheus É rede Gol É do Urubras Rian Camisa 10 Bota essa bola no fundo do babante Agora Urubras 3 Vamos falar aqui com o Rian Rapaz Fez dois gols aí Ajudou a sua equipe A sair com essa vitória O que fala desse jogo aí Rian O jogo foi muito bom Bem disputado E O bagunete jogou bem O bagunete também Consegui marcar dois gols Não vai ser pra minha mãe Não vai ser pra ti Valeu É isso aí Vamos falar aqui agora Também Matheus Chega aí rapidinho Matheus E aí Matheus Fez um gol também Ajudou a equipe A sair com essa vitória O que fala dessa partida Partida boa Partida difícil O bagunete Primeiro Tapa do Maceu E eles não conseguiu Ganhar Mas a gente Foi muito feliz Na nossa casa Você dedica essa vitória Pra quem? O meu irmão Valeu Fala meu irmão Matheus Camisa 7 Valeu É isso aí galera Muito obrigado a todos vocês Fiquem todos com Deus Até a próxima transmissão Valeu Aplausos 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 Aplausos